Música Olá, sejam todos bem-vindos. A sexta-feira começou e com ela o programa que te dá muitas informações. Fiquem conosco porque hoje eu vou trazer aqui informações da nossa reportagem Caso Ariely. Você se lembra desse caso de 2012? Uma jovem estava com o namorado dela em um apartamento da Avenida João Felipe Calmon, no centro da cidade. Quando essa jovem, ela apareceu morta. O namorado que estava com ela acabou fugindo do local deste crime. Até então, nós tínhamos informações muito desencontradas até que no dia seguinte ao crime, nós tivemos a informação que os dois estavam em um ato sexual quando houve o disparo de uma arma. E esse disparo teria sido fatal contra a Ariely. Deixa eu falar com a minha produção que eu quero saber de outras informações. Produção, tudo bem? Eu tenho imagem da Ariely aí? Eu tenho imagem da Ariely? Eu tenho como colocar essa imagem no ar? É só para você se lembrar do caso porque ontem, mais uma vez, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo analisou um pedido de reconsideração de uma condenação de 13 anos de prisão contra o acusado, que era o namorado. Acusado de ter matado a Ariely. Essa que está aparecendo na nossa imagem. Se lembrou do caso? Daqui a pouco, dentro do programa Ronda da Cidade, nós vamos trazer outras informações. E eu falo também de uma mulher que acabou sendo agredida no Dia das Mães, em pleno Dia das Mães. Uma mulher que veio para cá, de Vitória, passou pela cidade de Linhares e foi para Soretama. Lá foi agredida pelo marido dela. Eu também quero perguntar à produção se eu tenho imagem dessa mulher aí. Coloca no ar. Ela foi internada no Hospital HGL. Essa aí, essa mulher, ela acabou sendo internada no Hospital HGL, mas, por causa dos ferimentos, ela vai ter que reconstruir ossos da face. Olha isso. Olha como é que ficou o rosto dessa mulher. Que coisa absurda. A violência que nós estamos vivendo aqui. E lembrando que Soretama é um dos campeões de casos de agressões contra mulheres. Daqui a pouquinho eu vou relembrar como é que está esse caso. A polícia ainda não tem informações do agressor. Entre outras informações. É assim que nós começamos. No rádio ou na TV, a notícia chega. Até você. Eu vou mostrar resultados de operações no município de Aracruz. Daqui a pouco a polícia tem apreendido muita droga em Aracruz e eu vou trazer esses detalhes. Agora antes, o caso Ariely. Um caso que chocou a comunidade linharense em 2012. Uma jovem que apareceu morta em um apartamento da rua João Felipe Calmão, bem no centro da cidade. A notícia que foi divulgada um dia depois, ou horas depois do crime, era que ela estava em um ato sexual com um namorado. Utilizando, inclusive, uma arma de fogo. Que seria um fetiche. E aí essa arma teria disparado de forma acidental. Só que nas investigações ficou comprovado, através de denúncia do Ministério Público, que na verdade o namorado é que teria matado Ariely. O namorado teve uma condenação aqui no Fórum Desembargador Mendes Vanderlei. O caso foi parar no Tribunal de Justiça, na Grande Vitória. E ontem o tribunal voltou a se manifestar pela condenação do namorado. Eu tenho essas informações, veja agora. Põe no ar. Na tarde desta quinta-feira, o desembargador William Silva, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, negou o provimento ao pedido de apelação e manteve a decisão do Tribunal do Júri da Comarca de Linhares, que sentenciou Marcos Rogério Amorim dos Santos Júnior a 13 anos de prisão. Marcos foi condenado pelo homicídio qualificado de sua namorada, Ariely Martins Pardinho, de 21 anos. O crime ocorreu em setembro de 2012, no centro de Linhares. De acordo com denúncia apresentada pelo Ministério Público, o crime foi praticado por motivo torpe, motivado pelo fato do relacionamento entre acusado e vítima estar desgastado, também pelo fato do acusado estar usando drogas, não ter ocupação e por não estar estudando. Em contrapartida, a defesa do suspeito disse que a condenação dele foi embasada na comoção social e que todas as provas técnicas foram ignoradas. A parte defendeu que a relação sexual entre o casal foi consentida e que eles tinham por hábito utilizar armas de fogo durante os atos. Também foram refutadas as principais alegações feitas pelo Ministério Público, entre elas a de que o acusado seria usuário de drogas, não teria trabalho e não estava estudando. Diante disso, a parte apelante alega que a condenação foi contrária às provas dos autos e que o crime foi homicídio culposo e, portanto, requeria não pela absolvição do acusado, mas por um julgamento com o novo tribunal de júri. Em análise do pedido, o desembargador William Silva, que é relator da ação criminal, defendeu que a decisão do júri é soberana e merece ser respeitada. Gente, olha, eu acompanhei esse caso em 2012. Nós não estávamos aqui no programa Ronda da Cidade, não tinha ainda o Ronda na TV, mas eu quero dar alguns detalhes. Vou pedir à produção para retomar as imagens. Retomem aí para mim as imagens do apartamento que nós colocamos. Sabiamente, a produção colocou imagens recuperadas do dia em que tudo aconteceu. Vocês viram ali que em algumas tomadas, na parede, tinham marcas de sangue. O delegado que concluiu essa investigação foi Fabrício Lucindo, lembra dele? Fabrício Lucindo era o delegado que comandou essas investigações. E o parecer dele era exatamente que tudo indicava que o namorado teria disparado querendo, querendo. E aí se avizinhava um crime doloso. Mas olha só essas imagens aí, olha como é interessante. Tem várias marcas de sangue espalhadas pela casa. Essa imagem aí desse sangue é muito importante, significa que alguém botou a mão. Será que alguém tentava correr? Algo dessa ordem? E é claro que nós não vamos mostrar, mas tinha um detalhe que a polícia utilizou bem, que foi a posição do corpo de Ariane. A posição do corpo dela mostrava talvez até um embate, uma luta corporal. Eu lembro que eu falei disso aqui, aliás, no Ronda, do rádio, na época desse caso, na época que tudo aconteceu. É óbvio que toda essa versão foi contestada pela defesa e continua. Esse edifício aí é na João Felipe Calmão, bem no centro da cidade, onde tudo aconteceu. E me lembro bem que a imprensa do Estado do Espírito Santo toda divulgou esse caso da namorada que estava, pelo menos naquele primeiro momento, num fetiche com o namorado e, de repente, a arma disparou. Depois a investigação mostrou que era tudo muito diferente disso. Produção, eu quero imagem lá de Aracruz. Moradores de Aracruz, muito obrigado pelo carinho de vocês. E eu preciso dizer que a polícia militar tem feito excelente trabalho aí em Aracruz. Pode colocar as imagens lá. Olha a droga apreendida lá em Aracruz. Muita droga apreendida. Isso aí foi de ontem. Ontem a polícia esteve em Barra do Riacho, em Aracruz. E aí, o fato narrado pela polícia diz que foram apreendidos craque, cocaína, rachixe. Foi numa operação lá em Barra do Riacho. Onze pedras de craque, 112 buchas de maconha, embalagem de sacolé, que é muito divulgado por aqui também como sacolé. Enfim, está aí, trabalho da polícia. Agora não parou nisso, não. Ainda nessa semana, há um montão. Isso aí não foi uma simples operação, não. Tem gente presa. Pelo menos três pessoas foram presas numa operação que a polícia fez em um dos bairros de Aracruz. Depois ela foi para Jacopemba. E o montante da droga recuperada, recuperada não, apreendida em Aracruz, nessa região de Jacopemba, foi exatamente esse aí que nós estamos mostrando. Muita droga, tem menor apreendido. 772 pedras de craque, 978 pinos de cocaína. Excelente trabalho do 5º Batalhão de Aracruz. Comunidade de Aracruz pode ficar tranquila com o trabalho policial que está sendo feito aí. Porque muita droga tirada de circulação, arma tirada de circulação também. E é isso aí. Excelente trabalho da polícia de Aracruz. Pode voltar aqui para mim. Daqui a pouco de volta tem outras informações. Eu falo sobre violência doméstica. Eu falo sobre violência contra a mulher. Vocês sabiam que nos registros do governo do Estado, Soretama aparece como um dos municípios que mais registra casos de violência contra a mulher? O caso de uma mulher que sai de Vitória, vem para cá, para a cidade de Linhares, depois vai até Soretama e lá foi agredida pelo marido. Como é que está essa mulher hoje, hein? Ela vai passar por uma cirurgia. Já está passando nesse momento. A cirurgia já começou para reconstruir ossos do rosto, quebrados por causa da agressão de um marido. Eu vou trazer esses detalhes daqui a pouco no Ronda da Cidade. Eu volto já. Isso que o Ronda acabou de relatar, gente, é uma grande oportunidade de emprego. Marketing Direto traz para Linhares a empresa Sonhar Atacadista. É uma excelente oportunidade para você que é empreendedor e gostaria de montar o seu próprio negócio. Por que não? Ou você que é sacoleiro e enfrenta viagens longas para poder comprar. São mais de 900 produtos diretos da fábrica. Não precisa de CNPJ. Consulta ao SPC não tem. Você recebe as suas compras no conforto da sua casa e ainda parcela as suas compras em até 12 vezes no cartão. Para ser um franqueado, basta fazer o seu cadastro na empresa e por R$ 50,00 você terá livre acesso para as suas compras, onde terá até 300% de lucro na revenda. São preços incríveis. Não perca essa oportunidade, então, hein? E você vai ganhar uma loja virtual totalmente personalizada e só para alavancar ainda mais as suas vendas, não é? E você vai poder vender para qualquer lugar do Brasil e ganhar 50% de tudo aquilo que a sua loja vender. Gostou dessa oportunidade? Quer outras informações? Então procure o representante oficial da empresa, receba suporte de treinamento para desenvolver. A empresa sonhar. Tá legal, gente? Pode dar uma ligadinha. Olha o telefone aparecendo aí. Produção, eu quero saber de informações agora de uma caminhada que vai lembrar o Dia Nacional de Luta Antimanicomial e também vai combater a violência sexual contra crianças. Isso acontecerá aqui na cidade de Linhares. Olha só, essa foto aí nos remete à ideia de uma caminhada que está marcada para o próximo sábado. Atenção, moradores. Esse é um combate importante. Nós precisamos combater a violência contra as nossas crianças, pelo amor de Deus. Então vai acontecer na Praça 22 de Agosto, lá no centro da cidade. Ah não, a Praça Nestor Gomes, que é a Praça dos Correios. É isso aí. A caminhada parte dali para diversas ruas e avenidas aqui do município. Lembrando essa luta tão grande e luta muito importante que envolve as autoridades em segurança também. Tá marcado para as 8 horas da manhã deste sábado, portanto. Participe você também. Agora, deixa eu falar com muita tristeza no coração que o município de Soretama aparece entre os dados, nos dados do governo do Estado, como um município que registra muitos casos de violências contra a mulher. E falo de violências diversas. O que eu vou relatar agora foi uma agressão, sem tamanho, sem medida, que aconteceu exatamente contra uma mãe no Dia das Mães. Uma mulher sai de Vitória. vem aqui para a cidade de Linhares e aí resolve ir a Soretama. Lá encontrou o marido. Diz para ele que não queria mais continuar com o relacionamento. O resultado foi uma agressão que quebrou ossos da cara dessa mulher. Agora, ela passa nesse momento, está passando hoje, não é, produção, por uma cirurgia para reconstruir os ossos do rosto dela. Veja essa história. Põe no ar. Vítima da violência contra a mulher, Rauliane Souza Silva, de 25 anos, que foi agredida pelo marido em pleno Dia das Mães e teve o maxilar quebrado, passa hoje por uma cirurgia. O marido agressor ainda não foi preso. Rauliane está internada no Hospital Silvio Avidos, em Colatina, depois de ter dado entrada no HGL. O estado de saúde dela é instável. Segundo familiares, a jovem tem dificuldades para se alimentar e falar, por conta da lesão no maxilar. A cirurgia é de reparação dos ossos quebrados na face. Rauliane mora em Vitória e veio para a cidade de Linhares a fim de passar o Dia das Mães. No sábado, ela esteve na casa da sogra, que fica em Sooretama. No final da noite, ela encontrou o marido. Foi quando as agressões aconteceram. Parentes contam que tudo aconteceu porque ela teria dito que não queria continuar com o relacionamento com ele. Rauliane tem dois filhos pequenos, de uma outra relação. A agressão aconteceu na frente das crianças. Ela e o agressor estavam juntos há seis anos. parentes também relataram medo do suspeito. O marido chutou a cara da vítima e arrancou parte dos seus cabelos. Além de tudo isso, disse que não tem medo da polícia, afirmando que se algum dia for preso, ele sairá. Tudo em tom ameaçador. A polícia civil segue com as investigações em segredo de justiça, mas ainda não prendeu o suspeito. Muito bem. Gente, olha, estou recebendo aqui o Dio Loutor, mais uma vez, para falar do Cidade de Prêmios, Dio. Tudo bem? Bem-vindo ao Ronda de novo. Muito obrigado, Zéias. Mais uma vez aqui, né, para falar do Cidade de Prêmios, que é sucesso em Linhares. Toda vez que eu estou aqui, né, Zéias, eu falo, é sucesso. O que você tem na mão aí é uma cartela, por acaso. Por acaso é uma cartela. É isso mesmo, gente. Está aqui essa cartela, né, da semana, desse domingo agora, Zéias, é um sucesso. Do primeiro ao terceiro prêmio, Zéias, é mil reais. O quarto prêmio, dez mil reais, mais os vinte dias da sorte. Sorteio do próximo domingo, que você está falando. Próximo domingo, isso mesmo. Muito bem. Então, quem quer participar desse sorteio? Ah, tá, tem um prêmio de dez mil reais aí nessa história, né? É isso mesmo. O quarto prêmio, Zéias, é dez mil reais, meu amigo. Então, você que está em casa, não perca, participe. Ainda dá tempo, compre o seu certificado de contribuição do Cidade de Prêmios, que é sucesso, além das instituições, Zéias, que vale ressaltar que cada cartela que você compra, você ajuda aí a associação, né, Meninos da Terra e também o Lá da Fraternidade. É sucesso. É o Cidade de Prêmios que chegou em Linhares para ficar, Zéias. Tem muitas lojas que são pontos de venda e vendedores espalhados pelas ruas da cidade. Boa, muito bem lembrado, tá? Você encontra os nossos certificados do Cidade de Prêmios, né, nas lojas credenciadas. Lá você vai encontrar a placa em si inscrito. Aqui tem Cidade de Prêmios. Ou também os nossos vendedores, gente. Você vai encontrar lá com a camisa do Cidade de Prêmios representando aí a Cidade de Prêmios, que é sucesso. Muito bem. Obrigado, Dio. Então o negócio é o seguinte, gente. Compre a sua cartela. Daqui a pouco de volta tem outras informações no Ronda. Eu volto já. O papo aqui agora vai ser muito interessante dentro do quadro Direitos e Deveres. Produção, coloca no ar. Você sabia que pais que têm filhos com doença crônica ou filhos deficientes podem ter muitos direitos judiciais, inclusive, que você ainda não soube, não sabia? Nós vamos informar para você parte disso aí. Professor Bernardo, operador do direito, tudo bem? Tudo bom, Zéz? Tudo bem, pessoal? Obrigado pela audiência aí. Um sucesso incrível no nosso quadro. Rapidinho, que te vi num evento muito importante que fala sobre o direito dos idosos. Isso aí. Muito bom, hein? A gente está rodando a gente está rodando a gente está rodando todos os crás de linhares para informar os idosos de tudo aquilo que ele precisa e principalmente para falar idoso, você não é incapaz. Você tem muito que produzir e a gente tem que reconhecer e valorizar a sua história de vida. Então vamos lá no assunto principal aqui que muitos telespectadores mandaram para mim perguntas. Os pais que possuem filhos com algum tipo de deficiência ou doença crônica podem, por exemplo, licenciar-se de seu trabalho para cuidar deles? Claro, claro. Inclusive o trabalhador aí que se faz, o pai, aquele trabalhador tanto pela CLT como o próprio trabalhador funcionário público, ele tem direito de licenciar para acompanhar o tratamento do seu filho portador de necessidade especial. Inclusive isso é previsto em lei e é uma maneira até de garantir o direito do seu filho em ser acompanhado e consequentemente ter um tratamento mais equilibrado. E se ele apresenta essa justificativa o patrão fala assim não aceito, vou te demitir. Não, aí trata-se de uma demissão sem justa causa porque o pano de fundo é um filho que é portador de necessidade especial que a gente tem inclusive um estatuto que garante ao portador de necessidade especial seus direitos. Se o patrão fizer algo nesse sentido pode fazer? Pode, não impede. Não é algo que se diz assim estabilidade mas consequentemente vai ter que pagar as verbas trabalhistas como se fosse, o Zéi, uma demissão sem justa causa. Muito bem, tem uma outra pergunta aqui e eu acho que vai ser a última. E essa licença dos pais vai prejudicá-los em algum de seus direitos trabalhistas? Alguém está perguntando como por exemplo o gozo das férias? Será que prejudica nisso aí? Bacana, excelente pergunta obrigado pela contribuição pessoal. Não, de maneira alguma se ele pede para licenciar isso não vai atrapalhar o gozo de férias não vai interferir em dias não trabalhados em desconto nada disso nada disso é simplesmente um direito que ele tem de licenciar agora é importante que se fale com antecipação muito bem gente eu gostaria de ficar mais nesse assunto aqui porque eu estive muito nisso aqui não vou entrar no detalhe não mas muitos telespectadores acompanharam foi uma luta muito grande mas eu consegui muitos direitos na justiça você tem direito sim se você tem o seu filho com doença crônica ou necessidades especiais tá bom? obrigado por ter vindo ao programa Ronda e ter dado essas informações tão importantes eu que agradeço pessoal forte abraço tudo de bom valeu eu vou finalizar o programa Ronda da cidade eu posso produção? eu posso? não, vou finalizar o programa Ronda já deu meio dia já deu meio dia então na próxima segunda-feira nós estaremos de volta com outras informações aqui no nosso programa tá bom gente? um grande abraço até segunda tchau, tchau